Olá, aqui é o Victor Palanti e estamos na letra T de Top of Mind. O que vem a ser esse termo? Esse termo é muito legal dentro do mercado publicitário, em relação a negócios, que é a marca, o serviço, o produto ou a pessoa que é a primeira que vem na cabeça quando você cita algum nicho ou algum segmento, alguma coisa que remeta àquilo. Por exemplo, se eu te falar refrigerante, qual que é o primeiro que vem na sua cabeça? Na maioria das vezes é Coca-Cola, Coca-Cola é a Top of Mind de refrigerantes. Hambúrguer, fast food, aí vem, costumam vir McDonald's. Então, as empresas lutam muito por esse Top of Mind porque é o que gera uma persuasão quase que inconsciente. Se te perguntam, então, o que você quer comer? Onde você quer comer? Vamos num fast food? Vamos. Então, pá, o inconscientemente você já pensa num McDonald's. E esse trabalho é feito ao longo prazo porque você precisa trabalhar a fixação de marca na cabeça do seu cliente. E isso não é de uma hora para a outra, né? E dentro do Copyright a gente pode fazer isso de diversas formas. Por exemplo, com o Storytelling, que a gente já falou aqui no dicionário. Ou para histórias, engajar por essas histórias. Histórias marcam, elas fixam na nossa cabeça. E não só histórias, mas também estratégias de marketing mesmo. Como, por exemplo, o remarketing. Se eu estou toda hora aparecendo para você como um anúncio, você sempre vai lembrar de mim todos os dias. Com o tempo, você vai lembrar de mim sem eu precisar mostrar anúncio para você. Mas o ideal, claro, é sempre estar aparecendo. Pode ver, McDonald's, mesmo sendo gigante, sempre patrocina a Copa do Mundo, grandes eventos. Coca-Cola também sempre patrocina a Copa do Mundo, grandes eventos. Porque eles precisam estar sempre gastando para você nunca se esquecer que eles existem. E quanto mais você vê essas marcas, mais você se torna... Mais você confia nelas, mais elas se tornam familiares para você. E assim você acaba sempre gastando mais dinheiro com elas e se tornando parte da sua vida, da sua rotina. Então, capriche e seja um top of mind do seu mercado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.